José Américo Castro, poeta, jornalista e piauense, baiano muito amado por todos nós, fez um poema lindo em 2 de fevereiro de 2004, para sua filha primogênita, Janaína, que nasceu no dia da rainha do mar. Janaína, essência divina, minha menina, minha princesa, linda, linda, com certeza, em sua beleza, assim tranquila, descobrir o amor de pai, ligação que traz felicidade, claridade, cidades, mares, muito mais, flores, jardins, lugares altos, dentro de ti, dentro de mim, estrelas, grandezas, natureza inteira, palcos do bem, tempos que vêm, realizar, amar, 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 aprender, crescer, crescer, e desse jeito, quero dizer, o tanto que eu te amo. Assim que vi este poema Janaína, no livro Portas do Éden, a poética de José Américo Castro e o Imaginário Coletivo de Piauí, organizado pelo Paulo Andrade Magalhães, nas páginas 84 e 85, eu me apaixonei por essa demonstração de amor paterno. Janaína, essência divina, minha menina, minha princesa, linda, 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 com certeza, em sua beleza, assim tranquila, descobri o amor de pai, ligação que traz felicidade, claridade, claridade, cidades, mares, muito mais, flores, jardins, lugares altos, dentro de ti, dentro de mim, estrelas, grandezas, natureza inteira, palcos do bem, tempos que vêm, realizar, amar, 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 aprender, crescer, 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 e desse jeito, quero dizer, o tanto que eu te amo. Feliz aniversário, Janaína, meus parabéns, que Deus, amor, partilha solidariedade, verdade e vida da teologia da teologia da libertação, abençoe você sempre, um grande abraço, virtual, renda básica, universal, já! Se gostou deste vídeo, curta, teu like, comente, compartilhe, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações, vídeos curtos, todos os dias. Obrigado pela força!